E a obra da reforma do Centro Olímpico no Parque do Povo em Presidente Prudente segue praticamente parada. São seis anos de impasses, atrasos e falta de verbas. Mais de 1.500 alunos das escolinhas de natação e os atletas são obrigados a treinar em clubes privados da cidade, o que gera um custo extra aos cofres públicos. O gigantesco canteiro de obras do Centro Olímpico padece com o tempo. Uma sequência de atrasos emperrou a entrega da reforma que começou em 2011. O primeiro pé no freio veio dois anos depois, quando a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa vencedora da licitação por divergências financeiras. Já em 2014, outra empreiteira foi contratada e as obras retomadas no ano seguinte. De lá para cá, muito pouco avançou. O mais notável é a cobertura do complexo de piscinas, que, aliás, virou alvo de pichadores. A portaria também mudou, mas o resto parece estar abandonado como a pista de atletismo. Quando visitamos o local, havia apenas dois funcionários trabalhando. Se as piscinas aqui do Centro Olímpico já estivessem funcionando, a Prefeitura poderia economizar por ano cerca de 170 mil reais. Esse é o custo para manter parcerias com clubes privados, para que os atletas possam treinar. É onde a Júlia dá as braçadas e se prepara para as competições. O rendimento seria melhor se os treinos fossem no Centro Olímpico. Lá a gente tem uma piscina olímpica, muito melhor para nós treinarmos. As principais competições do Brasil são em piscina olímpica, então é um grande diferencial. Lá a gente tinha um controle térmico melhor da água, não tinha problema com essa temperatura. Além do que a piscina era nossa, que é sempre ruim, os estiários são separados, o tratamento nosso é diferenciado, os treinos às vezes a gente não consegue treinar porque o clube fecha. Lá a gente tem uma estrutura melhor, tem espaço para treinar, para trazer campeonatos para cá, né? Ia ser bem melhor para dar resultado. E precisam encarar ainda as dificuldades de transporte. A gente tem que pegar dois ônibus ou andar um grande percurso a pé porque não é um ponto estratégico como lá era, né? Para revitalizar o Centro Olímpico, a Prefeitura conta com recursos do governo federal. E o Executivo alega que faltam ainda um milhão e meio de reais para terminar a obra. A Prefeitura informou que o Executivo já foi ao Ministério dos Esportes em Brasília em busca dos recursos para o término da obra, mas por enquanto nada foi liberado. Nós também entramos em contato com o Ministério para saber se havia alguma previsão, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Vale lembrar que essa obra já recebeu mais de 4 milhões de reais.